Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h32 da manhã do dia 28 de sete de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo, bem relevante, especialmente para quem é novo, na descrição do canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui no Namazédo, que é a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo para a maioria dos ativos do portfólio, volume ok, não vejo qualquer sentido na queda, há espaço aí que abre para alocação em ativos descontados. Acontecimentos, a gente teve a Vale vendendo 13% da operação de metais básicos, recebendo um valor de 3,4 bi para a Manara Minerals, que é uma joint venture com participação do Fundo Soberano da Arábia Saudita e uma outra operação americana, americanas demitindo 1.400 pessoas na última semana, funcionários, só para dar uma ideia da continuidade do processo mais apertado que ela vive nesse momento. Estado de Alagoas, que a gente tinha comentado que queria parar, queria cortar a possibilidade de venda da Braskem, querendo pelo menos 10 bi de indenização pelo afundamento de solo, alguma coisa do gênero. De qualquer forma, o valor setado nesse momento estava próximo de, se não me engano, 1.8 bi, então bem diferente. O PIB dos Estados Unidos vindo ontem acima do esperado, 2,4% no segundo trimestre, se não me engano o esperado era 1,8, então bem acima do esperado, um PIB bem positivo, crescimento bem positivo. O IPP, índice de preço ao produtor no Brasil, com queda de 2,72% em junho, reforçando o arrefecimento da inflação, contratando justamente uma redução nos preços ali no futuro, uma vez que é o início da cadeia produtiva. Isso daí já veio de uma outra queda forte no índice de preço ao produtor no mês anterior, de maio. A separação do êxito e o pão de açúcar deve ser concluída em agosto, pelo que diz a gestão, é algo que a gente comentou na análise do trimestre passado que está no canal. O Cassino, o controlador do pão de açúcar, que aparentemente consegue afundar toda e qualquer operação que eles tocam a mão, continua afundando na China, na França. As ações tiveram negociação suspensa ontem, depois de divulgação do resultado, e hoje estão afundando 7%, isso em cima de toda a raquetada que eles já tomaram. A WEG comprando a Birmingham D, voltada ali à inteligência artificial para processo industrial, e por último aqui o IGPM vindo em negativo 0,72, casado com o esperado, que se não me engano era 0,01 abaixo, acima do que isso daqui. Então o esperado era 0,71. Resultados a gente teve de ontem para hoje, Ipera, Multiplan, Intelbras, Valeus e Minas, a gente deve ter um final de semana carregado de análise nenhuma do portfólio, dado que os resultados do portfólio começam a ser divulgados mais fortemente semana que vem, e Semana do Inferno é a do dia 9 e 10. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Neo Energia, Zemp, Banco do Brasil, Azul e Log, dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, o seu pé era como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com o Compom da Tese, valeu galera, beijão! Tchau, tchau!